O SCORE é uma metodologia com mais de 12 anos de experiência internacional. Foi aplicada em mais de 5.200 empresas. Impactou positivamente mais de 900 mil trabalhadores no mundo em todos os setores de atividade. Agricultura, indústria, serviços. O SCORE é uma metodologia viva, sistêmica e modulada, que se adapta e seguirá se adaptando à realidade de onde é aplicada. É ampliar o número de empresas conduzidas com responsabilidade social e ambiental e é também fortalecer o campo da justiça social na instituição privada. No Brasil, nós implementamos o SCORE em parceria com a BIT e a BVTex, duas associações da cadeia têxtil e de confecções. Quando a gente traz uma metodologia voltada para olhar produtividade, mas com um olhar humano, olhando para as pessoas e como elas podem ser colaborativas nesse processo de aumento de produtividade, é muito assertivo escolher o setor. O setor têxtil e confecção do Brasil é um setor extremamente capilar, composto majoritariamente de pequenas e médias empresas, distribuído em praticamente todos os municípios do país. A indústria têxtil é mais concentrada, é mais intensiva em capital, a indústria de confecção é mais intensiva em trabalho. Quando a gente olha para a indústria da transformação, esse setor é o segundo maior empregador do Brasil. Olhando para o estado de São Paulo, ele representa de 25% a 28% da produção nacional. E a região metropolitana, ele representa em torno de metade desse potencial. A região metropolitana de São Paulo foi escolhida porque nós identificamos que ela tinha uma densidade grande de empresas no porte em que o SCORE atua. As associações identificaram, as empresas iniciaram seus contatos. Muitas dessas empresas já eram conhecidas das associações, tinham uma relação próxima. A parceria entre as entidades foi extremamente relevante no sentido de também oportunizar a participação das empresas. Mobilizamos os varejistas associados para convidar os seus fornecedores a participarem e, através disso, o engajamento é natural. Estabelecemos um grupo de trabalho, inicialmente, que depois se transformou no comitê gestor do SCORE no Brasil. É um prazer muito grande estar no conselho consultivo desse projeto, desde a exploração de quais empresas iriam implementar, quem seria o parceiro implementador, o Senai de São Paulo, que é uma grande potência em termos de sistema. Nós nos sentimos privilegiados de poder participar dessa experiência do SCORE. Ele vem ao encontro de uma série de estratégias que o Senai já está desenvolvendo, uma série de iniciativas que nós reputamos de muita importância. A metodologia SCORE nos mostra que ela é bastante relevante para suprir a necessidade das empresas. E as micro e pequenas empresas, elas não têm, muitas vezes, condição de contratar consultorias renomadas para que elas consigam aprender a desenvolver processos produtivos mais eficientes. É você fazer mais com as pessoas que você tem, melhorando o seu processo de gestão, com um nível de investimentos relativamente pequeno. Toda a experiência que a BVTex tem no campo da cadeia produtiva, do varejo, também contribuiu muito para fazer as adaptações necessárias, trazendo as contribuições da nossa visão do varejo para essa realidade de mudança. Então, toda essa escolha de uma cadeia certificada, BVTex, e de parceiros que já fazem parte aqui da Abit, participam do Comitê de Produtores de Vestuário, com esse público que a gente conseguiu fazer uma seleção de empresas aptas, mais preparadas, acho que, para receber uma implementação como essa. A gente fez um projeto misto, que a gente pegou um perfil de grandes dentro do segmento e menores, até para ver se a metodologia se aplicava aos dois perfis. A partir de um questionário, junto às gerências das empresas, nós identificamos a necessidade de melhorias, ou a potencialidade de melhorias, nas questões ligadas à gestão de pessoas, a necessidade de melhorias nas áreas ligadas à comunicação, precificação, ampliação de políticas de diversidade, equidade e inclusão, além também de alguns desafios na área de sustentabilidade e de gestão ambiental. A indústria texto-confecção está ficando cada vez mais regulada. A agenda da sustentabilidade, da questão da governança, do aspecto social, laboral, o que é muito bom. É muito bom porque o Brasil tem ativos que poderão ser extremamente bem utilizados para que nós tenhamos um atendimento adequado a todos os mercados que nós decidimos atuar. O SCORE veio ratificar, ele veio trazer uma confirmação de que essas importantes ferramentas devem ser cada vez mais utilizadas, onde os funcionários podem ter um acesso maior às decisões e entender o porquê do sistema produtivo onde eles estão inseridos. Uniformizar essa linguagem, trazer e adaptar a metodologia para a realidade de cada uma sempre é um desafio. Manter essas empresas engajadas ao longo do projeto também, de tantos meses, é um outro desafio. O processo de convencimento das empresas nunca é um processo fácil, sempre envolve algumas questões delicadas, porque as empresas normalmente se sentem já sobrecarregadas. Muitas vezes esses empresários, os trabalhadores, estão totalmente voltados para a produção, para a rotina do seu dia a dia, e muitas vezes não tem tempo disponível ou mesmo essa disponibilidade para estar envolvido em salas de aula, depois receberem as consultorias e, de certa forma, irem adaptando a essa realidade. O SCORE, ele vem para melhorar não só o ambiente de trabalho, mas para melhorar a produtividade como um todo. Além de investir em novas tecnologias, nós precisamos investir naquilo que as empresas têm de mais importante, que são as pessoas. O SCORE, 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 Obrigado.